Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam na próxima sexta-feira, 18 de maio. E os candidatos que precisam de atendimento especial, como as pessoas com deficiência, devem fazer esse pedido no momento da inscrição. Felipe Garret é estudante do terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tem uma doença degenerativa e perdeu a visão de um dos olhos. Na escola onde estuda, possui um atendimento especializado e para a prova do Enem, também pediu esse direito no momento da inscrição. A grande vantagem é que sem ele, seria impossível realizar a prova. Eu não conseguiria ler, eu não conseguiria fazer redação, não conseguiria fazer nada. Mas graças a esse sistema de ajuda, de apoio, eu venho conseguido e está dando um desempenho bom. Realmente está sendo muito útil. A pessoa que faz a prova com o Felipe, que tem essa condição de ser o ledor, além de fazer uma leitura daquilo que é textual, também tem uma importância muito grande no sentido de descrever as situações, as imagens e poder utilizar desse método e dessa estratégia como uma forma do Felipe imaginar aquilo que está sendo trazido na prova. Candidatos como o Felipe, que vão fazer o Enem e tem baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, autismo e outras deficiências, podem solicitar um tratamento especializado na hora de fazer as provas. Gestantes, idosos, lactantes, estudantes em classe hospitalar, também podem pedir atendimento específico. A política de acessibilidade e inclusão no Enem garante ainda o direito ao uso do nome social pelos participantes travestis e transexuais. Para ter direito ao benefício, o candidato precisa fazer o pedido no momento da inscrição e comprovar a necessidade. Qualquer modificação também deve ser feita nesse período, que termina em 18 de maio. Já para solicitar o uso do nome social, o prazo é de 28 de maio a 3 de junho. Com a inscrição já realizada e a certeza de que o atendimento especializado será fundamental para se sair bem na prova, Felipe agora intensifica os estudos e sonha alto. Almejo apenas um desembargador ou qualquer coisa simplista assim. Para saber se teve o pedido de atendimento específico ou especializado aprovado, o candidato deve entrar na página do participante na internet. Os estudantes também serão avisados por e-mail e por mensagem de celular. Se o pedido for negado, o prazo para enviar a documentação que comprove a necessidade do atendimento é de 5 dias úteis. As inscrições para o Enem devem ser feitas pela internet na página do participante. E o Inep divulgou agora há pouco o último balanço de inscritos para as provas deste ano do Enem. Já são 5 milhões de candidatos, número alcançado às 18 horas de hoje. Vale lembrar que quem não tem a isenção da taxa deve pagar a guia de R$ 82 até o dia 23 de maio. E agora um recado importante do Ministério do Trabalho. O governo fez um alerta por meio de nota que algumas convenções coletivas, que são os acordos entre empresas e trabalhadores, apresentaram mudanças na base de cálculo das cotas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes nas empresas. O Ministério alerta que negociações dessa natureza entre sindicatos e empresas são ilegais. Ainda na nota oficial, o governo ressalta que a nova lei trabalhista não permite mudanças na cota de pessoas com deficiência. Um dos artigos da lei, o artigo 611b, deixa explícito que esse é um dos direitos previstos na consolidação das leis do trabalho, que são passíveis de negociação, assim como a licença maternidade, aposentadoria e férias remuneradas. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho assinaram ainda um protocolo de atuação conjunta, que será enviado a todos os sindicatos e federações de empregados e empregadores com o objetivo de orientar as entidades a respeito de possíveis consequências da redução das cotas. Além disso, o Ministério Público poderá, se necessário, adotar medidas judiciais para anular as cláusulas das negociações e autuar a empresa por discriminação. Um pacto que valoriza a igualdade e o respeito a todos, sem diferenciação de sexo, gênero ou orientação sexual. Esse documento foi lançado hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos e vai dar mais segurança a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, enquanto cidadãos e cidadãs. Promover ações de enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Esse é o objetivo do Pacto Nacional de Enfrentamento à LGBTfobia. Doze estados já assinaram um documento. Essa movimentação que, junto com os estados, queremos fazer, para que também os estados fortaleçam as estruturas estaduais de promoção de direitos da população LGBT e de enfrentamento das violências, que juntos possamos buscar ampliar recursos para atender a essa política pública. Os números da violência contra a população LGBT assustam. No ano passado, o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, recebeu mais de 1.700 denúncias de violações contra pessoas LGBT. Dessas, 71% eram sobre discriminação. Em 2015, foram comunicados 28 homicídios contra a população LGBT. Em 2016, 85. E em 2017, 193 homicídios foram comunicados. É um número que espanta todos nós, mas eu devo dizer, ele não é o conjunto de todos os assassinatos que acontecem contra essa população. Para as entidades da sociedade civil, o documento é fundamental para reduzir os crimes contra a comunidade LGBT. Levando em consideração o número de assassinatos e de violações e violências de direitos humanos a população LGBT sofre no Brasil, a gente resolveu rediscutir isso, sociedade civil e governo, para justamente ser uma ferramenta de coibir essas violações, essas violências contra a população LGBT. O momento de celebrar essa conquista, e para além de celebrar essa conquista, é lutar ainda mais para garantir mais direitos para a população LGBT, para garantir uma fonte de recurso maior e mais robusta para o pacto, de maneira que isso possa reverberar na ponta, na base, nos estados e nos municípios. E agora nós vamos a Florianópolis, Santa Catarina, onde empresários e profissionais participam do Encontro Nacional da Indústria da Construção. O presidente Michel Temer também deve participar da abertura do evento, que começa logo mais. O repórter Ney Pereira já está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, a chegada do presidente Michel Temer aqui ao Centro de Convenções de Florianópolis está prevista para logo mais às 8 horas da noite. Este evento é o 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção e reúne representantes do setor para discutir o mercado da construção civil. Neste ano, o encontro vai debater o uso de tecnologias e inovações para que o setor se modernize e volte a crescer. A construção civil é muito importante para a economia do país, já que quando está aquecida, chega a responder por até 10% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Além do presidente Michel Temer, são aguardados aqui os ministros das cidades, Alexandre Baldi, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, e também o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, entre outras autoridades. A TVNBR transmite ao vivo a participação do presidente Michel Temer no evento. Nós seguimos acompanhando e trazemos mais informações ao longo da programação. Volto com você, Roberto. É isso mesmo, Ney. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E só reforçando uma informação que nós demos nesta edição, o artigo 611B da Lei Trabalhista deixa explícito que a cota para pessoas com deficiência é um dos direitos previstos na consolidação das leis do trabalho que não são negociáveis, assim como a licença maternidade, aposentadoria e férias remuneradas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.